E o Ministério Público investiga a denúncia de que uma falha na energia elétrica de um hospital em Feira de Santana da Bahia provocou a morte de 11 pacientes no fim de semana. Jéssica Senra, um bom dia pra você. Qual que é a posição do hospital sobre esse caso, hein? Olá, muito bom dia. Olha, o hospital confirma a morte de 8 pacientes no dia da pane elétrica, mas até agora só apresentou 4 atestados de óbito. O médico plantonista disse que as mortes não estão relacionadas com a falta de energia que só teria atingido o corredor do hospital. Inclusive, ontem, um representante do Ministério Público esteve no hospital, fez testes e comprovou que os aparelhos continuam funcionando só com as baterias, mesmo em caso de um corte de energia elétrica. De qualquer maneira, o Ministério Público pediu relatórios do hospital, da Companhia de Energia Elétrica e também da empresa que faz a manutenção do gerador para saber se as mortes estão relacionadas à falha de energia ou qual seria o motivo. Voltamos à redação do Fala Brasil.